FANTÁSTICO DE VOLTA, CANAL FIFATRADE CHANNEL EA SPORTS, FC 24 e Youth Mate Team Um vídeo básico até para aqueles que nem sabem fazer trade, vai conseguir subir suas coins aqui Depois eu trago com os jogadores para vocês A princípio pessoal, vocês vão aqui na comissão técnica Qual é o técnico que valorizou recentemente? Poucos sabem, vou revelar para vocês aqui pessoal, o México Então nós temos aqui várias opções, bronze e ouro, tá bom? Ó, 1.200 não tem, 1.400 não tem Ele está vendendo aqui pessoal, mais ou menos 1.800, 1.900 Notem que já subiu aqui pessoal, para 2 e, se liga, 2.700 pessoal, 2.700 Tem essa daqui, tem essa daqui e tem o ouro dele, tá pessoal? Ó, mano, 3.100, estão dando um lance de 3.100 Mano, será que eu já compro essa daqui e já lanço lá? Dá uma olhada, ó Dá para fazer isso aqui, ó, estão dando 3.000 no lance, mano, ó Vou comprar aqui, ó, ó, já não deu para comprar ela, mano, ó Deixa eu ver, 2.700 Vamos ver se vai sair uma aqui, ó Técnicos Mexicanos, pessoal Top demais, deixa marcado aqui, ó Para não dar aquele banzinho temporário, ó Vamos ver essa daqui, quanto que estão dando Ó, mano, também, hein Ó, vou até comprar Ah, doido Vamos fazer uma pesquisa melhor aqui, então, ó 2.700 Ó, se cair, vou comprar, vai Orra Vamos ver se a gente consegue pelo menos pegar uma aqui Para mostrar para vocês que dá para a gente fazer o snipe dela aqui, ó México, voltando lá, pessoal Poucos estão fazendo, né? Estão dando lance nelas aqui Talvez ela chegue Será que chega uns 5.000 nela ou não? Será? Deixa eu ver se 3.000 tem bastante Ó, opa, ó Está quase ficando 3.000 aqui, ó Tá? Vamos ver a ouro dela, como é que está, tá bom? Então, você vem no ouro aqui, ó País, região, México Vamos dar uma olhada aqui Trade para quem pegar primeiro aqui, ó Vai conseguir lucrar melhor, hein, mano, ó Deixa eu ver 3 Opa, ó 3.000, cara, ó Ouro dela Opa, estão dando Vamos ver aqui, eu vou dar 2.100 nesse aqui Top demais Sempre tem uns lances legais Bacana Esse aqui sempre saía abaixo até de 600, cara Embora um ouro raro aqui, tá? Você encontrava ele aí abaixo de 600 Então, dá para fazer o snipe Deixa aqui qualidade qualquer, tá? Vem no país, região aqui Vem no México, tá bom? E vamos na pesquisa aqui, pessoal, ó Bom, vocês viram aqui que tem abaixo aqui, ó De, ó Vamos ver aqui se dá para a gente comprar 2.800 Vamos ver aqui 2.700 Comprei uma Deixa eu ver se dá para comprar mais uma aqui 2.800 Eu não vou comprar 2.800 Ó Hum Saiu uma 2.800 Vamos ver se vai sair uma aqui abaixo de 1.000 até, né, pessoal? Tem pouca concorrência Claro Você tem que ser um pouco mais rápido, né? Mas não em relação a jogadores aqui Então, estou aqui por dentro mesmo, ó Só no Tentando no snipe aqui por dentro, tá? Lance eu não vou dar, tá vendo? Estou andando 3.100 Eu não vou dar esse lance aí Opa, tem um lance de 1.000 lá, mano Vamos arriscar esse lance aqui, ó Vou subir ele para 1.800 E aí o restante 3 Beleza 3, 3, 3, 3 Beleza Os caras estão dando 3 Ó Ah, vou comprar essa daqui Embora Comprar essa daqui também Tá vendo? Não tem muita concorrência Cara, eu vou lançar aqui 3.100, tá? Vou lançar 3.100 E vamos ver se tem saída, tá? Se vocês quiserem fazer a mesma coisa Façam, tá bom? Ó 2, 8 9, 10 1, 2, 3 3, 100 Claro que deve subir mais, hein, pessoal? Mas faz um teste Não vai comprando aí a rodo, tá? Faça um teste Essa eu vou deixar 3.500, tá bom? Essa eu já vou deixar 3.500 Para ver se a gente consegue pelo menos Uma venda de 3.500, né? Ou até mais que isso Eu estou no México, pessoal E vou aqui na pesquisa novamente Já Tá vendo que 2.800 já não tem? Mano Prognóstico favorável aqui Aumentar esse tipo de carta aqui, hein 2.900 tem? Deve ter uma Deixa eu ver aqui, ó A mais barata aqui, ó 2.800 Aos 47 minutos Realmente, hein? Ó Ó Caiu uma 2.700 aqui Uma de 2.800 ali Perfeito, mano É claro que deve ter Ó 2.700 Será que eu compro mais uma de 2.700 ali? Já que estão dando lance aqui, ó 3.000 É, acho que Deixa eu ver Ah, mano Eu acredito que Opa Deixa eu ver se já vendeu aqui, ó Não vendeu, hein? Será que dá para a gente comprar ali já? Ó 2.800 Eu quero ver se sair uma mais barato aqui Aí Será que nós vencemos aquele lance lá? Não Ó Vencemos essa daqui, ó 2.100 Beleza, mano Já vamos pegar aqui, ó Se eu quiser já vender agora 2.800 Eu já venho indo, tá? Então, ó 2.100 Vou lançar aqui, ó 2.800 Nela aqui, ó No lance, tá, pessoal? Lance, tá bom? Bom Brinquem à vontade nesse técnico aqui, tá bom? De É, do México Então, tem várias opções aqui V lance, interessante, tá? O Snipe Tem Tem um outro que subiu também, pessoal O técnico, tá? Você pode vir no Senegal Ele sempre fica oscilando aqui E agora ele está mais ou menos na faixa dos 1.600 Deixa eu ver, 1.500 Não, 1.600 1.700 Se liga 1.900 Ó 1.800 1.800 1.700 1.700 vendendo aqui O bom é que você consegue alguns lances baixos aqui Com pouca concorrência, tá? Porque é um técnico que oscila muito E o pessoal tem meio que receio aí de dar lance, ó Tem um lance de 1.600 aqui Vê se você consegue um Snipe Ou lance Tem momentos que você consegue lances muito barato Vem que esse aqui está lá, o mínimo R$150 Então, você pode dar lance barato Ou fazer o Snipe aqui Então, você não precisa entender muito de trade, não, pessoal Você só vem aqui, ó Lá na comissão técnica, né? Vem aqui no PRS Aí você vem no Senegal, tá bom? E aí você vem aqui, ó Bom, você... Aí vai fazendo a pesquisa aqui, ó 1.200 não tem 1.200 não tem Tem que estar próximo dos 59 minutos, tá bom, pessoal? 1.600 1.700 1.700 1.800 Opa, não 1.900 1.900 apareceram aqui Só 3, tá vendo? Aí ele não está muito próximo aqui dos 59 Porém, só apareceram 3 de 1.900 Os de 1.800 já venderam Então, já sabe que no mínimo 1.800 está vendendo Dá uma passada nos lances Vê como é que está E depois, parte para o Snipe Qual é o Snipe? Desconta 5% a cada venda Então, se você vai vender 1.800 Baixa 300 aqui, ó Então, 1.500 Qualquer um que aparecer aqui Abaixo de 1.500 Você pode comprar Pouca concorrência Tá claro que agora que eu estou Divulgando aqui para vocês Pode ser que aumente um pouco A concorrência Por isso Eu mostrei dois técnicos Existem outros Tem o brasileiro Tá de francês, tal Esse já é meio batido, tá, pessoal? Estou te passando técnicos novos aqui Que vocês conseguem fazer trade com eles, tá? Para a gente poder modificar um pouquinho, pessoal Vamos no consumível aqui, ó Liga A única liga que você vai conseguir um lucro hoje É na liga árabe E como você vai fazer aqui? Pessoal, a gente sabe que ela está vendendo aqui 500, 550 Eu vou colocar aqui 500, tá? Vamos ver aqui quantas Ó, já deu para comprar uma aqui, ó 350 Então, ó Comprou 350 Já dá para vender 500 no mínimo Ou 550 Vem no lance também, pessoal Ó, 550 no lance você não vai dar Você vai dar lance abaixo de 400, tá bom? Então, ó 550 não Os caras lançando 600 Eles vendem, tá? Um ou outro vende Mas o nosso foco aqui é vender pelo preço de venda Qual é? 500 ou 550 Tá bom? Neste momento Não sei quanto vocês estão pegando Sempre identifique o preço dele É uma carta que já bateu 2,500 Até mais que isso, tá? Mas agora, tá? No momento 550 500 Tá super barato Eu já tinha comprado algumas 200 eu comprei, pessoal Se eu lançar aqui, ó 550 Aí eu vendo, tá? Vou lançar 500 nessa Beleza Não tem muita concorrência Vocês viram que eu comprei uma agora Inclusive foi essa daqui Já lança aqui Aqui é por quantidade Você vai comprar E vender de imediato A outra eu vou com certeza colocar 550 Que eu sei que vende, tá bom, pessoal? Top demais Lança Eu já venci vários outros aqui, ó Vou aqui, ó No lance aqui, ó Tá vendo subindo coins? Já vendeu Aí lá, ó 400, ó Todos 400 Já dá pra vender 550 Outro técnico bom E... Tem bronze dele E tem os... Os prata Coreano, tá, pessoal? Aqui eu venci lance de 1.200 Vamos ver quanto ele tá? Tem que estar acima de 2.000 aqui, tá, pessoal? Olha lá, ó Tá acima de 2.000 coins 2.500 Não tem mais, ó 2.500 é mais barato Vou vender 2.200 Uma diferença aí de 1.000 coins É bruto, né? Desconto a 100% Você já tá com um lucro fantástico Então, ó 2.200 eu vou colocar aqui, ó Perfeito Aqui, pessoal, ó Deve estar uns 1.800 Aqui você consegue vencer lance, tá, ó 1.700 1.800 vende As cartas 8.2 muito boas, tá? Venci por 1.400 Vou lançar 1.800 pra vender logo Perfeito E aqui, pessoal, ó 550 Todas 550 Por quantidade Você que tem poucas coins Vai conseguir fazer muitas coins Com isso daqui Sai um pouquinho de jogador Parte pra essas cartas aqui, ó Pra você fazer um paralelo, claro Com os seus investimentos Com os seus jogadores aí, tá bom? Mas, dá pra fazer trade com essas cartas aqui também Notem que nós já subimos algumas coins ali De imediato Vamos ver nas vendas lá O que já vendemos Então, ó Entrando aqui, pessoal Lista de transfer... Ó Entrei na lista de transferências Aqui Já tínhamos feito esse trade aqui Ó Já vendeu agora, tá? 2.800 o técnico nós pesquisamos E aqui as ligas lá, pessoal Subindo coins Tá vendo? Top demais 500 Lancei agora 550 Tá? A técnico aqui, ó Ó Do Senegal Já vendeu 1.300 Comprando barato Agora Tá 1.900 Poderia vender 1.900 Tá vendo como eu falo Prognóstico positivo de subida É o que eu falo da outra carta lá Tá? A mesma coisa Ó Já vendeu aqui também, ó Mexicano Tá? Vamos ver aqui, pessoal E ela já tá um pouco mais rara Vamos ver lá no finalzão O que falta a gente vender aqui Tem algumas ligas O Openda vai vender Ó Já vendeu Tá vendo? Top demais Aqui vai vender, tá? As ligas todas vão vender E aqui só tem um Vou atualizar aqui, ó Legal Pessoal Igual esse daqui, ó Vou mostrar um outro Um outro técnico pra vocês aqui Eu vou entrar aqui rapidinho Vou entrar aqui na comissão técnica Só pra gente encerrar, tá? Pra esse região, ó Se você for aqui no DI Egito Ele começou 300 400 500 coins, pessoal Se você for ver agora, ó Neste momento Sempre, ó Sobe, né? Então, ó Já tá quanto? 4 e 700 Pessoal 4 e 700 Tá? Então aqui, ó Comprou barato Já dá pra vender 4 e 700 Ó, 4 e 300 Eu vou até comprar esse daqui, ó Tem que ser rápido, tá? Esse daqui também tá entrando Na condição de batido Já, né? Pessoal já fazendo Mas começou 300 coins, pessoal Nesse aqui Tá vendo, ó? Dá pra tentar fazer o snipe Saiu um de 4 e 800 lá Então, testar aí, pessoal Tá aqui, ó Abaixo de 4 ali, né? Põe aqui 4 e 200 Que 4 e 700 Tá vendendo 4, 800 É a diferença de 500 coins, tá? Você pega aqui, ó 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá bom demais Aí você vem aqui, ó Tá? Tenta snipe aí Vai valer muito a pena Pessoal Vou trazer mais alguns vídeos Hoje ainda É... Com jogadores Inclusive 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 Eu tô testando aqui, pessoal Um Tipo de trade Com jogadores Até mais caros, tá? Então eu tô até nesse snipe aqui, ó Centuriões Inclusive Aqui tem Esse carinha aqui, ó Quer ver, ó É... Aqui, ó Pronto Esse carinha aqui, ó Vende 60 mil agora, tá? Ele geralmente Tem muitos lances Abaixo de 50 40 Aqui O mínimo era 32 E 250 Ó 48, tá vendo, ó Indicativo de transferência de coins Entre contas Ou venda Mas é bom dar esses lances aqui Baixo, tá vendo, ó Lance baixo Bons lances pra dar aqui, ó Tá vendo, ó Ou vai direto no snipe dele É... No snipe, tá? Então a gente coloca aqui, ó Especial Eu tô testando algumas cartas A mais... As mais efetivas Eu vou trazer pra vocês Aqui Ou no Instagram, tá? Então, ó Pra entrar no Instagram lá Que é o grupo gratuito nosso Você pode seguir lá Vou deixar aqui na tela Pode entrar lá, tá? Só que é privado Você só vai ter acesso Se você é inscrito aqui no YouTube Então eu tenho que estar inscrito aqui Então já vê se você é inscrito Se não inscreva-se agora Deixa seu like Gostei, joinha E já manda um add pra mim no WhatsApp Top demais Então vamos ver isso aqui Só pra ver quanto que ele tá agora Neste momento, tá? Identifico aqui 60 mil coins Vamos dar uma olhada Isso mesmo, pessoal 60 mil Aqui, possível Transferência de coins Venda de coins Tá bom? Normal Ó Mesma coisa Tem uma carta Que é utilizada muito Pra essa finalidade Neste momento Dado aí Ao alcance dela Que é lá Para os 600 mil Então vale a pena acompanhar Aqui Talvez dispensam no mercado Aqui 50 mil 53 Eu tentei vencer Lances aqui Tá? Inclusive Estão aqui, ó Só que, ó 58 perdi Tudo bem que 58 Eu não venceria mesmo Tá muito próximo Do preço de venda Aqui Perdi a do México Lá Top demais 2 mil Deveria ter ganhado E aqui, pessoal 53 já tá melhorando Tá? Quem levou Levou bem Dá pra vender 661 aqui E aqui Possível transferência Então Aqui eu ia perder Mesmo Tá? Beleza? Mas aqui tem umas cartas Que dá pra você dar Um 43 45 Tá? E vencer Legal, pessoal Falamos algumas cartas Interessantes aqui Espero que vocês Consigam Consigam Lucrar bastante Tamo junto Abraço Tchau